Hoje eu vou ajudar meus inscritos no Blogs Trots Desde o par bastante De uma conta level 1 até o 2.550 E eu vou ter que passar por diversos desafios Mandar Game Pass pra eles E muito mais Então já assiste até o final pra descobrir o que cada inscrito ganhou Hoje eu vou passar 24 horas Upando a conta dos inscritos Deixando ela no máximo Liberando itens, acessórios E até mesmo Game Pass E o inscrito tá na ilha do vulcão No caso eu, cara Eu invadi aqui a conta E agora, chegou a hora da gente upar a conta dos inscritos O C-Bomb Inclusive, um salvezão pra ele Tá level 360 O cara tá forte, mas também aqui Não tá fraco, né, véi O cara tá com uma leopard E cara, quando eu tava parando aqui Acabou meu buchê de XP Então é claro que eu vou ajudar, né, véi Essa conta aqui como? Eu vou mandar 24 horas de XP, véi Será que ele consegue pegar level máximo dessas 24 horas? Porque agora ele tá atunado E é claro que eu também vou mandar melhor fruta aqui Pra ele upar, véi Ai, véi Agora vamos pegar ela aqui Eu vou tirar essa leopard Me desculpa, C-Bomb Mas é pra gente upar, véi E ficar o dia inteiro upando, upando aqui, véi Já que a gente já tem 24 horas de XP Sério, se ele jogar todas essas horas E não perder nenhum tempinho, ó Dá pra ele alcançar, galera O level 2550 Agora aqui a gente tá gigantão, hein Como a Buda, eu também preciso de um estilo de luta, né Vamos falar que o Dark Step é aqui Teacher E aprender, mano O passo sombrio 150 mil, véi E o estilo de luta aqui é caro Uma coisa também que precisa, véi É resetar esses status A gente tava com o ponto em fruta E agora, gente Vai ter ponto em força, véi Sai da frente Que a Buda agora vai rebocar Eu só esqueci de uma coisa, véi Da própria missão Eita Que eu tô burro aqui Não é possível E essa é a primeira conta Entre várias que eu ainda vou mostrar aqui no próprio Blocks Mano Agora é só a gente rebocar esse boss aqui, cara Eita Como que a gente tá mais forte Se bem que eu quero aqui Provavelmente é pegar, galera O melhor estilo de luta, véi Que a gente pode conseguir aqui O Sharkman Karate Então, beleza Reboca aqui o boss do vulcão E caraca, véi Eu já tô aqui level 400 Já, já Eu vou chegar até mesmo no 500 desse nível Eu queria o melhor estilo de luta também Pra esse Sia Mas ainda falta 300 mil, galera É muita coisa Talvez se eu derrotar aí Uns 20 bosses 30 Aí eu consigo Mais 30 bosses Rapaz, é boss demais Aqui Termina de enfrentar aqui Mais um Almirante da Magna Eu tenho certeza aqui, ó Que já, já Eu vou estar level 500 Aí, galera Tô quase no level 500 Eu também tô com dinheiro suficiente Pra ter o estilo do Sharkman Karate O melhor pro primeiro Sia Antes eu vou derrotar esse carinha aqui Esse tritão Eu queria que a gente tivesse liberado pelo menos o V, véi Da Black Lag Pra ficar muito mais forte Mas beleza Bora falar com o Jinbei Que fica escondidaço Eita Que se eu jogasse Blocks Rus Normalmente, mano Eu acho que eu nunca iria Achar, velho Esse canto aqui Ainda mais que ele fica escondidaço, véi Não dá pra ver Esse cara aqui Dei lascando, ó E você acha que aqui é uma passagem secreta? E é uma falsa ainda por cima? Acho que só se você aqui, ó Tentar fuçar muito, ó E agora que eu aprendi, galera Esse estilo Eu posso rebocar qualquer boss Com a puta Então a conta tá altamente preparada Pra atingir o level máximo Cara, olha como que esse estilo de luta É bem mais forte que o Black Lag Eu tô derrotando esse boss em segundos É, gente Qual que é o seu estilo de luta favorito? O meu é o Shark Karaté aqui Pelo menos o dos V1, velho É o melhor que eu acho Aqui, ó Vou derrotar de novo Eu acho que eu tô derrotando o boss Em mais ou menos 10 segundos Mas, fi Essa conta aqui já tá boladona Tá com tudo, galera Agora, meu amigo Se-Bomb Será que é o Se-Bomb? Não é possível O homem mais musculoso do mundo, cara Mas então Eu vou trocar agora de conta É de inscrito, velho E tamo junto, Se-Bomb Agora você tá boladão, hein Eu quero ver O seu level máximo A próxima conta tá aqui Segundo o C, hein Que que é isso, velho Tem uma corujona aqui Na camisa do Goku Mas, beleza, velho O homem canchilosa é louco O nosso amigão Nescau tá atunado Ele já tá com uma puta, velho Eita E tá despertado ainda, ó, louco O cara tá muito forte Ele também tá na ilha aqui No cemitério, velho E, ó, aqui é hardcore de farmar, hein Nossa, velho Segundo o C, já dá um trabalhinho, ó Isso porque tem menos bosses E também As missões não vê no XP, velho Você pode até upar 8 levels Em uma missão lá do primeiro C, mas como ele tá de Buda, velho O cara vai conseguir fazer isso rapidinho, ó Então eu vou ter que deixar ele mais forte Se ele já tá de Buda Eu vou colocar uma força No nível dele Como ele tá aqui, galera Ele vai precisar de muita maestria Isso porque como ele tá aqui, velho E tem as coisas que ultrapassam 400 de maestria E se ele não tiver, velho Tá lascado E pra combar com essa fruta, velho Eu vou enviar também a Dark Blade A Yoro, cara E agora ele tá com quase tudo, meu amigo Aqui, a Yoro E olha, agora deu vontade, galera De eu pegar aqui essa Budega E despertar, meu amigo Pra V2 E eu não sei porque que não tá aparecendo no meu inventário Tá, eu acho que eu vou colocar pra V2 essa espada, gente Ai, corre logo pro segundo C Agora eu tô aqui no primeiro C E eu vou já spawnar um barcozinho, ó Eu vou com esse lardinho mesmo Não tem problema Aí, agora que eu tô aqui, galera Era só pra sair, sim Da Safe Zone Eu vou ir com a minha conta aí Teleportar aqui, né O Uber chegou, rapaz E ele tá no futuro agora Bom, eu posso começar a missão da Yoro V2 Eita, velho Que a gente agora vai tá como Supremo Eu vou falar com o Robote Mega E agora eu vou começar esse puzzle gigantesco Tá, agora, galera Eu preciso ajudar E ele, mano A encontrar as cartas Agora eu preciso fazer uma série aqui De respostas pra ele Primeiro esse Me diga por quê Depois não de nada Dê algo bom, velho Você me conhece bem Por último, com certeza, mano Eu não entendo desse diálogo, velho São dois locos Um falando com o outro, velho Tá, vamos encontrar aqui essa carta, cara Cadê? Cadê? Achei, velho Beleza Vamos pegar isso daqui Falta só mais duas Eu vou em Marineford agora Mais difícil, praticamente Aí, passei por uma Eu vou tentar usar a bunda aqui, ó E destruir o lugar Aí, passa por tudo Opa, que ali não dá nem pra passar, velho Vamos fazer isso de novo E, ó, dá pra ver Através aqui do nosso poder Na bundônica Ai, agora corre, velho Que tá liberando aqui espaço Não tem nada pra cá Então vamos pra lá Agora eu achei, velho A última que faltava Não, peraí A penúltima Ainda tinha essa daqui, cara Aê A raiz Essa é a última Com isso, ó E ouro do Papyrus Já tá no máximo, galera A gente colocou até no V2 Sem liberar as habilidades Beleza, né? Essa e ouro aqui tá meio diferente Então vamos lá Evoluemos Algo estranho ocorreu com a Dark Blade E ela já tá boladona, cara Agora ele precisa pegar a V2 Meu Deus A V2 eu tenho um ebito Rapaz, eu tô ficando loucal aqui, velho Que que é isso? Essa conta aqui tá em, sei lá Francês, alguma coisa E tem até mesmo, mano As espadas se chamam EP, cara Aqui, o que do dá, velho Eu vou fazer uma coisa muito da hora Pra esse maninho, ó Eu vou criar uma conta Pra PVP pra ele Vocês tão achando que eu vou deixar esse cara aqui? Como, galera? A conta do Balacobaco Geralmente pra PVP A gente usa Spike Tridente A Soul Gitter Então nas duas espadas, galera Eu vou colocar encantamento Com no mínimo Strong Grip Vai que vem outra coisa, né? Muito boa Porque com Strong Grip Você tem uma opção secreta, galera Que mesmo sem ponto em espada ou arma Você vai dar dano ali Da metade dos seus status em força Então você sempre vai dar dano No Spike Tridente Ou na Soul Gitter Mesmo não tendo dano, ó Então agora Já tô recebendo aqui, velho As braba E, meu amigo Eu vou encantar o pistolete, velho Oxi, mano Ai, mimo Ele não tem Caraca E eu tô mandando Ai, cara Ele não colocou, velho E os pontos especiais Ufa Ainda bem que eu não mandei mais Porque, meu amigo Eu não ia nem conseguir colocar As espadas que ele tem em estrela São aqui Bem fraquinhas, cara Ainda não são as melhores E pra colocar ele Precisa de mais 12 escamas Deixa eu ver a outra A outra de mais 8 cocô É, e são só fragmentos difíceis Agora eu vou trocar com ele, velho E eu vou ensinar a tacabraba Eu vou mandar pra ele 2 fruit storage Agora ele vai ter essa vantagem De conseguir sempre trocar mais fruta E eu vou mandar pra ele Uma dragon, cara Eita Agora o homem tá atunado 2 fruit storage Mais uma dragon E, cara Ainda por cima Ele tem aqui Uns pergaminhos perdidos, velho Que eu sem querer mandei Eu achava que eu ia atunar Aqui o spike tridente dele Agora ele vai ter a fruta Da atualização E tem agora 3 de storage Eita Que dá pra ele começar A fazer as trocas, velho Porque aí você consegue Adicionar sempre mais frutas E por último Eu vou mandar aqui 2 horas de XP Eu acho que É o suficiente Pra ele upar Porque falta só 80 levels Galera Pra ele chegar no máximo Então falta muito pouco, velho Agora eu espero que ele fique como No mundo balacobaco E ele também tem 2x maestria Ah, meu amigo Vai tomar que é brava Eu acho que ele tá preparado aqui Pra enfrentar esses mares Muito loucos, velho Eita Que ele tá com tudo agora O meu maninho Que lua, velho O HV Guardian Tá aqui, velho Também no terceiro Cia E ele aqui Já tá no nível pro, velho Porque ele tá no nível 2550 Ele é um Bolt Hunter nato Tanto é que ele tá com a Rumble E 30 milhões de Bolt, cara Esse deve ser o deck dele Perfeito pra calçar Bounty E a primeira coisa que eu vi aqui É que ele não tem 2x maestria E essa vai ser a primeira coisa Que eu vou enviar pra ele Pra ajudar na sua jornada Em busca de qualquer item Aqui do jogo Bom, agora ele tem aqui Além disso, velho Pra farmar ficou mais fácil, né, cara? Agora ele consegue evoluir tudo rapidinho, ó Ele tem muita espada com estrelinha O cara é casca grossa Será que essa espada aqui Tem algum encantamento especial? Bom, eu tô olhando aqui E olha, tem tudo aqui Normal, né? Mas, galera Vamos tentar pegar Encantamento mítico pra ele Agora, vamos girar, velho Pegando essa espada Gente, antes Tomara que venha o encantamento de fogo É o meu favorito, velho É o que dá mais dano, ó E aí o cara vai ficar como? Cabuloso Eu quero ver alguém Peitar ele no PVP, velho O bicho vai tá atunado Tá, eu comecei aqui Com o Unique A, cara Mas eu vou pegar Encantamento mítico pra você Pode ficar tranquilo, velho Aqui Vem, 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 vem Cia Beleza Pegamos aqui, cara Eu, louco Inclusive essa espada Tá com encantamento Pra dar mais dano Um usuário de fruta, velho E o Bout Hunter Enfrenta, cara Com fruta Direto, ó Então agora, mano Além dele ter aqui, velho Um encantamento mítico, mano Ele tá com essa espada Super poderosa E, cara Deixa eu sair daqui, velho Sobrou até um scrollzinho lá Pra ele usar depois E eu vou mandar uma fruta E eu vou mandar uma fruta muito boa Pra quem tá aqui Necessia, galera Que é a Portal Já que você pode ir pra qualquer lugar, galera Agora, mano Ele tem a mobilidade pelo server todo E eu sei que a Portal aqui comba muito bem, velho Com a Rumble Tanto é que eu vou equipar ela E depois eu vou devolver uma Rumble aqui do inventário dele, cara Mas agora, velho Vindo aqui Ele consegue se locomover pra qualquer lugar rapidão, velho Que nem agora A gente já tá na mansão E agora o homem vai tá do nada, ó Vou me sentar ao lado dele Para mandar a brabeza, né, velho Deixa eu ver aqui, mano E é a Rumble, mano Que eu, sem querer, já equipei aqui a Dor, né Ai, imagina Eu tirar a fruta do cara, velho Essa fruta braba E agora sim Em troca Eu vou querer aqui, ó Uma Rumble Uma Light E uma Barre Eita, cara Eu não sei se a gente consegue também colocar mais um aqui Uma Falk, né Uma Falcone Game Que é Pronto Essa troca tá muito justa E agora ele tem a Rumble também Que ele tinha, velho É, fi Agora eu troquei a conta dele E o cara tem é todo, rapaz Além da Rumble Uma Portal Permi Uma espada Com encantamento de nível mítico, ó Então comenta aí se vocês querem mais essa série Da gente upando a conta dos inscritos Que é meu amigo Eu, eu, eu Ah, porque aqui é feliz, velho Porque a galera Mandava muita mensagem pra mim no Discord Pedindo ajuda, velho E sério Muito obrigado aí Pelos um milhão de inscritos